Fala galera, tudo bem? Marco Aurélio Fernandes aqui falando e eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo para informar que finalmente nós conseguimos lançar o nosso vídeo aonde lá na videoaula, lá na plataforma do Hotmart, nós estaremos ensinando todas as técnicas que a minha esposa desenvolveu e que pessoas que têm acesso a essa técnica na hora de executar a Lipo Manual tem conseguido resultados extraordinários vamos falar de números, olha, quem participa tem tido um resultado médio, é uma média de perca de 11 a 16 centímetros, tem mais um detalhe, tem pessoas até que já ultrapassaram 19 centímetros, 23 centímetros, até 29 se você não acredita, basta entrar nos grupos de WhatsApp já são 18 grupos da nação VIP6000 aonde nós postamos os resultados das pessoas que participam dos nossos treinamentos que aprendem a técnica e que na hora de executar perdem, tem esse resultado de perca de medidas com apenas uma sessão, ok? mas que fique claro, a grande média está entre 11 e 16 isso varia um pouco de pessoa para pessoa, do biotipo da pessoa mas essa estratégia, na verdade, já revolucionou o Brasil essa estratégia trouxe realmente algo de efetivo resultado as pessoas não aguentam mais ouvir promessas e essa estratégia revolucionou o Brasil por causa disso porque ela traz resultados quer falar de números? olha o que essa estratégia já fez em seis meses quando Deus nos deu lá em 2016, dezembro de 2016 ela já ajudou a formar 5 diamantes no Brasil 5 diamantes no Brasil Marco é da sua equipe? não de outras equipes ela já ajudou a formar 31 ouros olha, 31 ouros ela já ajudou a formar 46 pratas 46 pratas mais de 400 masters pessoas com VIP1000, 2000, 3000 tem de monte pessoas ganhando em média 9 mil reais eu disse 9 mil reais somente vendendo produtos olha, essa estratégia, como eu disse foi algo que Deus nos deu lá em dezembro que nos levou a viajar quase que o Brasil todo dando palestra para as pessoas onde já, nas plataformas, onde está a estratégia gente, não está a técnica estratégia é uma coisa técnica que a minha esposa aplica é outra então lá, para você entender lá nos vídeos, nas plataformas que estão no Youtube no canal do Imperial Fernando Augusto já está beirando 50 mil acessos só que olha o detalhe mais 13, acho que na verdade 14 plataformas copiaram o mesmo vídeo duplicaram juntando tudo ultrapassou ultrapassou 110 mil acessos no Brasil outra detalhe nós, nesse período de viagem nós já de forma presencial mais de 20 mil pessoas assistiram as nossas palestras tiveram suas vidas impactadas elas saem subindo pelas paredes é só vocês veem aí os vídeos que estão rolando na internet pessoas pulando pessoas chorando pessoas realmente tendo resultados efetivos então, eu quero dizer para você que se você quer realmente mudar a sua vida se você realmente quer uma estratégia e uma técnica que realmente vai trazer resultados efetivos vai aí no final e clique em adquirir adquira todo o nosso curso online lá tem tudo tem a estratégia de como você vai desenvolver o negócio como você vai trazer clientes para você usando o Whatsapp Facebook tem pessoas eu ensino como você publicar tem pessoas que tiveram mais de mil manifestações de pessoas dizendo que queriam receber a aplicação da Lipo Manual pois é então se você quer descobrir tudo isso como é a forma que minha esposa desenvolveu qual que é a técnica adquira esse produto correndo e outra coisa faça uma coisa melhor indique para a sua equipe reúna a sua equipe e passe para elas para que elas possam realmente conhecer olha essa técnica está hoje em todos os estados do Brasil todos todos tem cidades no Brasil que eu nunca tinha escutado o nome de pessoas que me ligam e falam nossa eu vi um vídeo nossa aqui está dando muito resultado olha pessoas que estavam com aluguéis atrasados conseguiram colocar em ordem em 3, 4 dias de estratégia pessoas que estavam com busque e atenção conseguiram não só colocar em ordem as prestações como também já quitar o carro trocar de carro então gente isso aqui não é uma promessa isso aqui é uma realidade ok desde que você siga arrisca tudo que nós ensinamos tudo que nós ensinamos você vai explodir você vai poder dar uma condição de vida melhor para a sua família então clica em adquirir e vem com a gente venha descobrir o que milhares de pessoas já descobriram e realmente estão tendo resultado tchau contem sempre comigo Deus abençoe Deus abençoe